Música Música Eu só pensando um prato de peixe para preparar Tratado, triturado, tem que ter tempo pra temperar Assado, adoraria, aqui a alegria almoçar Comer cozido com selo de camarão pra caprichar Passando pelo polo, parecendo um picolé Um pinguim procura um peixe para a pança preta Toca, faça-lhe o favor de não ficar na frente Pois a mente está Olha um marinho, não se meta Melhor mesmo é se mudar de lugar Eu só pensando um prato de peixe para preparar Tratado, triturado, tem que ter tempo pra temperar Assado, adoraria, aqui a alegria almoçar Comer cozido com selo de camarão pra caprichar Amém? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.